Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal E hoje nós vamos ver aumentos e descontos percentuais Tranquilo? Mais uma aula da nossa prevista Do nosso curso de matemática financeira Então, sem mais delongas, vamos começar aqui E olha só pessoal, eu quero começar essa aula Talvez falando a frase mais falada desse canal Porque primeiramente, não envolva porcentagem em operações matemáticas Seja multiplicação, divisão, adição, subtração, não envolva Por que professor, que você está falando isso? Olha só, nós vamos pegar aqui o mil reais E vamos fazer dois aumentos com ele O primeiro aumento de 20% e o segundo de 15% Então, primeiramente, nós vamos ter aqui os nossos mil reais E basicamente é essa conta aqui que nós vamos fazer Pessoal, primeiramente, eu aconselho vocês a tirar 20% de mil reais Eu sei que de cabeça muita gente consegue fazer Mas eu quero mostrar a operação matemática por trás disso daqui Então, olha só, antes de fazer isso daqui de fato Vamos achar quanto é 20% de mil Que daí fica muito mais fácil Eu vou pegar esses mil reais E para eu descobrir quanto é 20% dele Eu multiplico por 20 sobre 100 Caso você não saiba converter a porcentagem aqui Para fração ou para número decimal Eu vou deixar aí na descrição e nos cards A primeira aula do canal É uma bagaceira essa aula, mas eu tenho certeza que vai te ajudar Tá bom? Então, olha só Multiplicando isso daqui, pessoal Aqui embaixo, vocês sabem que quando não tem nada Tem o número 1 escondido aqui, certo? Então, na parte de baixo, 100 vezes 1 É o próprio 100 E mil vezes 20 É só acrescentar os zeros aqui, tá bom? Então, vai ficar 20 mil Agora aqui a gente pode cortar esse zero com esse zero Esse zero com esse zero E 200 dividido por 1 É o próprio 200 Pronto, nós encontramos aqui Quanto que é 20% de mil reais Então, agora a gente pode substituir Aqui onde tem esse 20% Por 200 Então, a gente pega aqui Que o primeiro aumento É o mil Mais Os 200 Que dá quanto? 1.200 Beleza? Acabou? Não É justamente aqui que as pessoas erram Porque, olha só Eu vou pegar esse valor e eu vou guardar Ali em cima no canto Beleza? Olha só, pessoal As pessoas, elas costumam fazer aqui Esses dois aumentos aqui Em cima dos mil reais Quando, na verdade Quando a gente for calcular agora aqui Esses 15% O segundo aumento Ele tem que ser em cima desses 1.200 Que a gente encontrou aqui Beleza? Então, olha só Agora nós vamos fazer 1.200 Mais 15% E aí é o mesmo procedimento Vamos primeiramente encontrar Quanto que é 15% De 1.200 Então, a gente multiplica 1.200 Por 15 sobre 100 Que é a porcentagem Na forma fracionária Tá bom? Aqui embaixo Lembre que quando não tem nada Tem o número 1 escondido aqui 100 vezes 1 É o próprio 100 E 1.200 vezes 15 É igual a 18.000 Então, aqui a gente pode Cortar este zero com este zero Este zero com este zero E 180 dividido por 1 É o próprio 180 Agora a gente pega Este valor aqui E onde tem 15% A gente substitui Pelo 180 Tá bom? Então, olha só O segundo aumento Que é o aumento final Fica justamente Fica justamente Estes 1.200 Mais 180 É só fingir que é dinheiro 1.200 mais 100 1.300 Mais 80 A resposta É 1.380 reais Tranquilo, pessoal? Então, é assim que a gente calcula Aumentos percentuais Sucessivos Tá bom? Vamos para mais um exemplo Aqui agora Neste segundo exemplo Pessoal Nós temos aqui agora Um desconto E um aumento Tá? Quando a gente fala aqui A palavra Desconto Nós estamos falando De subtração Então, na verdade Esses 3.500 reais Primeiramente Nós vamos Subtrair com 12% E aí o mesmo procedimento Primeiramente a gente encontra Quanto que é 12% De 3.500 E vamos fazer isso aqui Basta Multiplicar os 3.500 Pela porcentagem Da sua forma decimal Ou fracionária Neste caso aqui Eu vou usar a forma fracionária Tá? Aqui embaixo Não tem nada É 1 100 vezes 1 É o próprio 100 3.500 vezes 12 É igual 42.000 Agora vamos cortar Esse zero com esse Esse com esse E sobrou 420 Que dividido por 1 É o próprio 420 Beleza? Agora onde tem 12% A gente substitui por 420 Então fica 3.500 Subtraído Por 420 Isto daqui Dá igual 3.080 Tranquilo? Não acabou ainda Porque nós temos aqui Um aumento De 15% Então eu vou colocar Este valor Que nós encontramos Ali em cima No cantinho E agora nós temos Um aumento E quando nós falamos Aumento Estamos nos remetendo A adição Então nós vamos Somar isso daqui Mais 15% É o mesmo procedimento Vamos pegar aqui Estes 3.080 E vamos descobrir Quanto que é 15% De 3.080 É só multiplicar Por 15 Sobre 100 Tranquilo? Aqui embaixo tem 1 100 vezes 1 É o próprio 100 E 3.080 E 3.080 Vezes 15 É igual 46.200 Olha só que tranquilo Vamos cortar Este zero com este Este com este Sobrou 462 reais Beleza? Então agora a gente Basta substituir Este 15% Pelo valor Que nós encontramos Então fica 3.080 Mais 462 Isso aqui Dá igual a 3.542 reais Tranquilo Senhoras e senhores Se você gostou Dessa aula Não se esqueça De largar o like Aqui nesse vídeo E se inscreva Porque nós ainda Vamos ter mais aulas Aqui na nossa playlist De matemática financeira Tranquilo? Espero vocês no próximo vídeo Falou, valeu E grande abraço